Na manhã desta quarta-feira, a jovem Joana Chagas da Silva, também conhecida como Joana Pimentel, foi levada pelos policiais aqui da Delegacia da Polícia Judiciária Civil para o presídio feminino de co-líder, após o juiz da segunda vara criminal da comarca aqui de Sorriso, o doutor Anderson Candiotto, manter a sua prisão preventiva. A prisão preventiva Chagas é por tempo indeterminado, ela não tem um tempo certo de período em que a Joana permanecerá lá na cadeia. Ela estava presa desde sexta-feira aqui na Delegacia, quando ela foi capturada em uma praça de alimentação de um shopping aqui da cidade. Depois que a jovem foi presa, o delegado André Ribeiro informou a nossa equipe em uma entrevista que pelo menos mais quatro vítimas vieram até a delegacia para registrar boletim de ocorrência por estelionato contra a mesma jovem. Agora, a Joana deve permanecer presa enquanto ocorre esse processo de investigação que deve ser feito pela Polícia Judiciária Civil. O doutor ainda lembra que se houver mais vítimas, que ainda podem vir até a delegacia para denunciar possíveis crimes de estelionato que tenham sido cometidos por essa jovem, que já foi destaque aqui no Balanço Geral pelo mesmo crime de estelionato e de tentativa de estelionato. Chagas, eu volto com você aí no estúdio com imagens de Marcos Rafael, Larissa Gribler para o Balanço Geral.